Dash Skins, o primeiro e único mercado de skins do Brasil. Anuncie suas skins pelo preço que deseja vendê-la e receba seu dinheiro de forma segura. Você também pode comprar skins com preço bem abaixo e revender no próprio site. Entre no link da descrição e confira você mesmo. FURIA 0, MIBR 0, a fúria começa de CT na inferno. O TRK faz a primeira kill do jogo, acaba caindo, o Jacaré já mordeu dois, o Yuri matou o Feiro, o Taco tinha matado o Henrique, o Yuri já segunda kill, 1x3, é só o Fallen entrando aí com a sua Glock, entrando pelo Xuxa. Round difícil, situação difícil, será que hoje tem aula do professor? Que isso, Yuri? 3 kills? Ele ficou 1.35. Olha onde o Art tá, olha lá, cachorro do Art, ele olha, mano, parece que ele é um TR, né? Olha lá, olha o Art, mano, não dá não, velho, não dá não, velho. O professor deve ficar maluco uma hora dessa, velho. Não dá, velho, como é que o cara tá lá trocando tiro de MP4 no meio do rolê, velho? Não tem como, aí o TRK, olha lá, aí vira pro lado, aí cai, o TRK tem que voltar. Quando vê, 1 minuto e 12, já tá o Q4 x1, primeiro armado. A FURIA não deixou o MIBR jogar o primeiro armado, não houve esse primeiro armado. Se você pensar, mano, o MIBR não conseguiu executar nada, velho. Não conseguiu, a não ser agora que o KNG consiga jogar esse 1x3, né? Era 1x4. Mas aí, ó, o Yuri e o Cacerato, a dupla Iurato já tá juntinha. O KNG ainda tira duas armas. Tem eles. A entrada é B e está só o Vini e sua M4. Ele tem mais um Smoke. Vem a Flash. Ah, aí o Vini acabou perdendo, se perdendo na Flash, é a perfeitinha do taco. B é dele, C4 plantada. Pelo que indica aí no manual do CS, é só guardar. E a dona fiscal, velho. Que isso? Olha o TRK, velho. Rasgou o Cacerato. Ele foi só dar um bracinho. É difícil. Só que olha o FURIA. Tem mais dois no Bomb. Será que o MIBR vai imaginar? Tem mais um ainda, ó. Ó, ó o Arte, ó. Ele é cachorro, ele mata o primeiro, ele mata o segundo. Ele quer mais um duelo. O KNG consegue aqui o 2x2. Ele tá sem backup. Ele tá sem cover, o KNG, ó. Ele tá sem cover. O medo dele, ele tem que esperar o taco chegar. Porque se ele plantar... Nossa, ó. Os caras não sabem se tem a C4 ou não, velho. E aí tá aí. C4 plantada. Se o MIBR quiser ganhar essa partida, tem que ganhar esse round. Hum, o Yuri já escutou. Acaba sendo morto pelo KNG. 2x1. KNG, velho. Nossa, velho. Que isso? Nem... Nem... A AK ainda vem na mão, velho. A AK ainda vem na mão, velho. Isso é louco, velho. Você apostar a Bomb. A FURIA apostou 3 na B. Eles foram B. E a FURIA perdeu. Mas a vantagem era da FURIA. Agora, a FURIA tá com 5 na B, na A, velho. 5 jogadores. Que isso, Henrique? Tá quebrada. Vou precisar mandar uma nova, velho. Tá quebrada essa WP. E é isso. É 5 jogadores e não vai dar mais tempo. O MIBR vai ter que ir lá. O MIBR vai ganhar um round no Bombe A. Com 5 jogadores do FURIA no Bombe A. Ou não? Eu não sei. 1x1. Fala em versus o Cacerato. Hoje tem aula. Hoje tem clutch. Hoje tem aula do professor. O jogo tá merecendo, velho. Até o momento, o jogo em aberto. O ART está de AW. O Henrique não. Caiu o B. Caiu também o Cacerato. Será que é hoje? A B é dele. C4 plantada. A B é do MIBR, velho. Tá só o ART ali já pensando. Será que eu guardo? Será que eu não guardo? O ART tá com colete 1. Sem capacete. Ele vai ter que guardar vez. O FURIA jogando com 3 jogadores. E o cara da B, ó. Tá marcando o arco. A B tá sozinha. Vai dar certo? Eu não sei. Saca? Agora alguém pode ter sacado e falar. Pô, é o cara da B. Olha a Dona Morte falando. Pô, rapaz, sei aqui. Consegui um espaço. Ele mata o Cacerato. E agora ele sabe que o cara da B voltou. Essa kill do Fer conseguiu o espaço que eles precisavam no Bombe A. Consegue as duas kills. Fala do Fer aí. 1x2. Arte. E aí? Blink, velho. Não sei. O Fallen tá ali. Só pra fazer o bait. Eles vão esperar. O TRK é a surpresinha do Bombe. O que é isso, Fallen? Olha o Fallen. Teps, né? O TRK é o monstro da P2000. Ele é bom de P2000, viu? Aí, matou o primeiro. O Fallen já tinha matado um. O TRK mata mais um. O TRK mata mais um. Não conseguiu a kill. O KNG. O KNG era a surpresa. O Fallen consegue mais uma kill. Acabou as balas do Fallen. O TRK não conseguiu dar o cover. Ou deu. 3x2. Vantagem até o momento é do MIBR. O Fer tá com 4 de HP. Lembre-se disso. Olha lá. Já viram outro. Que isso, Taco? Que isso? Nossa, se pá, ele estendeu nessa. O Henrique tá com a bomba. O Henrique tá com a bomba. Se ele viu dois, ele pode tentar fazer a passagem pela base. Ele queria fazer a passagem pra pelo menos... O cara pede, toma uma kill CT. Aí o outro CT fala, ah, eu vou arrumar. Aí pá, toma a segunda. Aí fica 3x5. É só o TRK contra 5. A não ser que o TRK faça um milagre. 1, 2, 3. Que isso? E tá lá. 4 kills do TRK. Eu falo pra você, brasileirinho. Sonha, velho. O TRK, fala dele, velho. Fala dele. Eu falo pra você. Você, ah, eu nunca critiquei. Ah, perdão. Mano, eu falo, velho. O TRK... Mas eu tenho fé em você, brasileirinho. Eu tenho fé, velho. Eu tenho fé. Olha o KNG. São quantas kills pra ele? 1, 2, 3 kills no KN. O Feira ainda deu o HS no Vini. Caiu 3x2. B é deles. C4 plantada. Aí o KNG vai ter que ter um pouquinho de calma. Se vacilar, o Henrique e o Vini levam, velho. 3x2 aí, segue o baile, velho. 3x2 é jogo pra qualquer um dos lados. Ah, olha o KN... Não pro KNG. 4 kills. Faz seu nome, KN. Faz seu nome, KN. 5 kills do KNG. Eita. Tá junto. Ou esperar, porque ainda tem bastante tempo. Eles vão passando juntinho, juntinho, juntinho. Juntinho. Falem, mata o primeiro. 1x1. Henrique versus Falem. Vai ter que puxar Glock. Glock versus B2000. Hoje tem aula do professor. Mi BR12. Fúria 8. Que isso, Henrique? Tá... Gente, o Falem chegou. O verdadeiro puxou. A Eagle. E o Mi BR faz o 13º ponto. Mi BR13. Fúria 9. O que o TRK jogou esse round? Ele... Ele... Vem flash. Não cegou. O KNG não sabe se vem... Porque é flick do KNG. Que isso? Olha o TRK. São duas kills pro TRK. Uma aqui pro TRK. 2x2. Falem e Fer. Arte e Yuri. Virou wingman, velho. Virou wingman. São 6 segundos. Vai ter que ir pra cima. Agora era a hora do Mi BR. Talvez aproveitar aqui um cara tinha que estar plantando. Treidados. Falem. Presente, professor. Aí. O Arte. Pra que ruxar, velho? Assim, velho. Ele ainda deu HS no caco. Deitou. Caiu o Cacerato. Caiu o Arte. Caiu o Henrique. São 5 jogadores contra 2. É hoje o Mi BR. Acredito que nesse round. Olha o Fernando. Fala dele aí. Da dona morte, velho. Fala da dona morte. Acredito que 1x5 vai ser quase impossível. pro Yuri. É pra entrar na história, velho. Round muito difícil, velho. Olha lá. Já tomou. 16x13. Deu o Mi BR. Ah, Tech Peaks, velho. Está cansado de jogar mal? Então conheça o Guia Global. Um curso de CS feito para você poder aprimorar o seu jogo e poder evoluir ao máximo sua gameplay. Entre no link da descrição e confira você mesmo. Tamo junto. Ah, olha os caras, velho. O meio. Ah, então tá bom. Ah, pra p*** que pariu. Cara. Dá uma olhada. Aí, Galês. Valeu pela moral, viu, mano? Não, a Luvinha... Obrigadão mesmo, viu, mano? E parabéns pelo seu trabalho aí, viu? Eu te sigo lá na Twitch. Sempre que posso, estou assistindo você lá, viu? Parabéns pelo seu trabalho, mano. Peguei o L. Nossa. Tem bala, ônus. Mercado pulou? Só o baitzinho pra não sair. É, comi o bombe. Aí. Opa! Hoje deu, meu passa. E, Galês, pra você essa, meu passa? Tamo junto. Mataraz, tela. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. A Snowzine não sabe gerar conteúdo. O que? Nossa, eu vi... Aí o Clutch cai... Aí. Tem que respeitar, Boku. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.